Começamos com o Bruno, que acaba de chegar na Praça do Cavalo. Nós estamos acompanhando com o helicóptero da Record, esse cavalo abandonado, perambulando por uma praça da Zona Sul de São Paulo. Quem é o dono do cavalo? O que o cavalo tá fazendo lá? O cavalo tá abandonado. O cavalo tá mal alimentado, tá sofrendo maus tratos. O helicóptero acompanhando. O nosso apelo aqui. O dono do cavalo viu o cavalo escapar ou o cavalo não tem dono. Então temos que acionar o centro de controle de zoonoses. Bruno Piscinato tá do lado do cavalo. Me conta tudo o que você descobriu chegando aí na Praça do Sossego, Zona Sul de São Paulo. O cavalo tá sossegado. Olha aí, Bruno. Vamos lá, Gardinari. Não tá tão sossegado, não. Agora ele tá paradinho. Achamos o cavalo caramelo. Ele não tá mais na Praça do Sossego, que era ali embaixo, como você disse, no Grajão. Bruno, nós estamos na parte mais alta. Encontramos o cavalo, porque meu cinegrafista, o Rincon, é um cara entendido de cavalo, né? Ele monta cavalo. E a gente acabou achando numa praça aqui mais pra cima. E eu achei também, não achei ainda o dono. Quer dizer, já encontramos o dono. O dono ainda não chegou. Mas o Bruno é um cara que tava aqui. Quando a gente chegou, ele chegou de moto, parou a moto dele aqui do lado. Porque além de moto, você gosta de cavalo. Cria cavalo também, né, Bruno? É, eu crio cavalo também. E aí você viu na TV, veio aqui pra ver se conhecia o cavalo e mandou num grupo de WhatsApp? Isso, é porque aqui nós temos um grupo de WhatsApp de cavalo. E quando acontece essas coisas, a gente já conversa ali mesmo. Aí eu postei no grupo, aí o cara falou que era dele mesmo. É, Tiago, né, o dono do... É, o Tiago. Não é Gardinale, mas é Tiago o dono. E ele veio de longe, né? Porque ele... É, de longe, ele veio de longe. Quantos quilômetros mais ou menos daqui? Da casa dele. 20 quilômetros? É. Ou seja, esse cavalo fugiu ontem. Esse grupo aí, como é o nome do grupo do WhatsApp? É, Tropa da Fazendinha. Tropa da Fazendinha, o grupo do WhatsApp. E aí o Tiago já respondeu ele, já se falaram por telefone, a gente tava aqui. E o Tiago, que não é o Gardinale, mas também gosta de cavalo, dono do cavalo, tá vindo aqui pro Grajaú, que o bairro que ele mora é um pouco mais afastado, tá vindo buscar o caramelo. Ô Tiago, o Gardinale, ele não tá mal alimentado não, tá bem, né? Você que é mais especialista, o Rincon também sabe de cavalo. Tá bem, é porque ontem mandaram a pauta dele, deitado, só que como a noite todo mundo vai dormir, né? O Gardinale ficou preocupado que o cavalo tava deitado, mas pega pra ele, Bruno, a noite o cavalo deita, né? É, ele tem que dormir um pouco também, igual. Tava deitado por causa disso, mas o cavalo tá, a gente vê aqui, tá bem alimentado, tá com a crina cortada, e vai ser resgatado, o dono já tá vindo pra cá. Enquanto o dono não chega, o Bruno tá aqui cuidando, o Rincon também tá por aqui, tem a graminha dele, né? É, tem a graminha pra ficar de boa. Então tá tudo certo, pessoal. Ó, vamos mostrar a criançada aqui, ó, vira pra lá, ô Rincon. Criançada ali, todo mundo tirando foto, pessoal da escola. Virou atração o cavalo caramelo, o cavalo fujão, viu? O cavalo fujão, o helicóptero foi atrás do cavalo, a gente tava pensando em chamar zoonoses, mas ele tá bem, né? Ele tá tranquilo, vai ficar aqui na praça até chegar o dono. Até chegar o dono, agora tá valendo mais, passando a filizão. Tá mais caro o cavalo. Tá mais caro agora. Agora, pra transportar, vai precisar de algum transporte específico, né? Porque é 20 quilômetros. É, e vai 20 caminhão. Vai 20 caminhão. Sim. Tá aí, Gardinali. Encontramos, graças à perícia do Rincon, nosso cinegrafista especialista que seguiu o rastro, né? Saímos da praça, chegamos aqui pra buscar o cavalo. E o Bruno, aqui meu xará, que acionou o Tiago, seu xará, que é o dono do cavalo. Aí, graças a Deus, nós prometemos e cumprimos. E que dupla, hein, Bruno Piscinato? Eu e você aqui no balanço, e aí tem o Bruno e o Tiago também, no caso do cavalo. Então, tô vendo que eu não entendo nada de cavalo mesmo, porque eu achei que o cavalo tava passando mal. Ele tá falando que o cavalo tá forte, que o cavalo tá saudável. Eu nem sabia que existiam grupos de WhatsApp pra falar em cavalo. Que bom que os caras colocaram no grupo. Vai deitar. Mas o que ele tava fazendo? O cavalo vai dormir agora? Meu Deus do céu. Vai descansar. O cavalo vai descansar. Tá cansado o cavalo? O que que tá acontecendo aí, Bruno? Ele andou mais de 20 quilômetros, como o Bruno explicou, né? O dono aqui, a chácara, né? O lugar onde ele vive, fica a 20 quilômetros daqui. Agora o cavalo aproveitou que tá na Record, no balanço geral, tá aí com o Gardinale e falou, vou o quê? Vou dar uma descansada aí. É, vai dar uma descansada agora, só esperar o dono dele chegar pra ele ir embora. Tô comendo uma graminha aqui, aproveitou pra dar uma descansada. A criançada já tirou bastante foto do cavalo aí, né? Não, eu quero saber se você tirou foto do cavalo. Sim. Sim? Aham. É que é o cavalo famoso agora. É. Sim, ele vai ficar famoso. Viram na TV e correram pra cá. Aham. Não só, Gardinale, a criançada tava todo mundo assistindo o balanço geral e chegaram pra ver o cavalo, tirando foto do cavalo. O cavalo até sentou, rapaz, agora já é um cavalo artista. O cavalo tá de boa ali, o Bruno Piscinato chegou até o cavalo. Então a informação importante é o seguinte, o cavalo tem dono e o cavalo vai ser resgatado, vai ser levado de volta pro seu lar. O cavalo está bem cuidado, bem alimentado e vai voltar pra sua casa. O Bruno Piscinato encontrou o cavalo, começou com o helicóptero da Record, nossa equipe por terra, chegou até o cavalo. Como é que é, diretor? Quer que o Bruno Piscinato monte no cavalo ao vivo? Não, diretor, mas não é hipismo aqui. Não é hipismo. E se o Bruno Piscinato cai do cavalo ao vivo? O que é isso, Bruno? Será? Não, bom, vai se preparando aí, daqui a pouco eu te chamo. Diretor, quer que você monte e saia andando no cavalo, como se fosse um jockey. Monte a pelo, né? Sem a cela. Sem a cela ainda, puxa vida, super calvói piscinato, hein? Se prepara aí, hein, Bruno. Não, daqui a pouco eu te chamo aí, quero ver suas habilidades. É um esporte, hipismo. Você é do esporte, cara. Será? Será? Acho melhor não. Se fosse o Rincón, o Rincón é especialista, mas ele não pode largar a câmera, entendeu? Ah, meu Deus do céu, porque o Rincón monta cavalo desde muito pequeno. Ah, de repente ele sobe até com a câmera no cavalo. Daqui a pouco eu posso segurar a câmera e quem sabe o Rincón monta. É uma boa.